Música 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 Não perdeu o tempo, pois valeu mais, foi o fim de sair, todos vimos o seu valor. Zumbi, lá dos palmaris, Zumbi, foi pro professor. Zumbi, lá dos palmaris, Zumbi, foi pro professor. Zumbi, lá dos palmaris, Zumbi, foi pro professor. Como sempre contra o vento Oh 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 Um dia é pouco para o dinheiro O Zumbi não perdeu o tempo Pois valeu mais Pois eu sei Todos vimos o seu valor O Zumbi lá dos palmares O Zumbi nos ensinou O Zumbi lá dos palmares Zumbi foi professor Zumbi lá dos palmares Zumbi foi professor Valeu, muito obrigado